Tudo bom? Delícias da minha vida. Filó da Serra da Terra, olha só o cabelão da Filó. Está super hidratado, não está? Mas está também com brilho, está nutrido. Isso é que é o importante. Às vezes você fala assim, ai Filó, eu vou desistir, eu não consigo cuidar do meu cabelo em casa, meu amor. Desiste não, porque você consegue sim. Olha aqui o cabelão da Filó, gente. Olha só, tudo que é bem cuidado diariamente, fica como? Fica bonito, fica legal, fica saudável. Então às vezes as pessoas desistem, por quê? Não dá continuidade na receita. Não tem aquelas pessoas que falam assim, ah, eu vou começar uma dieta, mas começa na segunda e acaba na quarta. Aí não vai dar certo, não é verdade? Então temos que ter disciplina. E aí não desistir também. Filó da Serra, mas o meu cabelo é muito comprido. O seu, amiga, olha o meu. O meu também é bastante cabelo, é bem comprido e eu tenho que ter cuidados com ele diários. Olha só, mesmo porque eu tenho cabelos brancos desde os meus 15 anos. Então eu pinto, meu cabelo tem bastante química. E o cabelo que tem química, ele tem que ser cuidado diariamente. Você tem que repor a água dele diariamente. Você tem que cuidar, ter um zelo a mais, um cuidado a mais. Filó da Serra, a receitinha é maravilhosa. É uma bomba de hidratação, uma bomba de nutrição, uma bomba para recuperar. Sabe aquela bomba boa? Essa é a bomba. Recuperar o seu cabelo. Aquelas pessoas que sofreram corte químico e estão aí sofrendo demais com isso, essa receita também vai ajudar demais. Tem as outras pessoas que vão perguntar, Ai, filó, mas meu cabelo é liso. Posso fazer? Pode também. O cabelo liso também deve ser tratado? Ai, filó, mas meu cabelo é bem cacheado. Pode fazer também. Gente, quando a gente fala em alisar naturalmente, não é alisar fazer um... Como que fala? É igual um alisamento com formol. Não, alisamento com formol você sabe que põe aqui, como se diz, estica ali, né? Não. É um tratamento natural que hidrata e nutre o seu cabelo profundamente. Essa receita vai devolver o brilho para o seu cabelo e você vai ver como vai ficar incrível. Achou que estava nas últimas? Tá não! Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem ser feliz comigo. Olha só, você vai precisar de um recipiente que você tem o costume já de usar no conforto da sua casa ou se não, pega aquela latinha de margarina mesmo, aquela vasilhinha, não tem problema. Aquela vazia, certo? Você vai precisar de um recipiente que você irá usar. Nós vamos usar aqui uma colher de açúcar, pode ser açúcar que você tem em casa que vai ajudar a dar brilho no seu cabelo, a alinhar os fios do seu cabelo. Tem gente que fala assim, ah, é verdade que açúcar afina os cabelos? Afina não, gente. Olha só, isso aí é mito, viu? Uma colher de sopa de açúcar que você estiver aí em casa. Nós vamos usar aqui uma colher de sopa do requeijão. O requeijão também é o que você tiver aí em casa. Uma colher de sopa, esse requeijão vai hidratar o seu cabelo, nutrir profundamente. Rico em proteínas, você não tem noção de como ficará o seu cabelo. Coloquei aqui, ó, certo? Uma colher de sopa do requeijão. Nós vamos usar aqui também uma colher de sopa do óleo de coco. O óleo de coco é um óleo vegetal que vai, além de hidratar, nutrir o seu cabelo profundamente, vai estimular o crescimento. Então aqui, ó, uma colher de sopa do óleo de coco. Gente, essa receita é maravilhosa. Nós vamos usar aqui também uma máscara, só que você vai usar a máscara de sua preferência. É a máscara que você tiver em casa e que caiba no seu bolso. Às vezes as pessoas, às vezes eu nem mostro a marca que eu tô usando, porque as pessoas falam assim, filó, tem que ser essa marca? Não, não tem que ser essa marca. É a marca que, coloquei uma colher, vou colocar a segunda. É a marca que caiba no seu bolso e que o seu cabelo também goste bastante. Então use uma máscara que caiba aí no seu bolso. São duas colheres de sopa, certo? Aí nós vamos misturar todos esses ingredientes. O que você vai fazer? Vou te dizer como que eu fiz e você vai fazer no conforto da sua casa direitinho. Se o seu cabelo for mais comprido que o meu ainda, dobre a receita. Se for mais ainda, triplique a receita. Olha só, olha essa mistura, gente. É poderosíssima. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo por duas vezes, certo? Vai tirar o excesso d'água com uma toalha, vai passar essa mistura enluvando mecha por mecha. Vai colocar uma touca e vai deixar agir aí por 40 minutos. Depois você vai enxaguar, tirar bem essa mistura e condicionar. Depois você vai só jogar o secador assim, ó. Nem precisa de chapinha. Ai, Filó, mas eu sou viciada na chapinha. E amiga, você é quem sabe. Mas não precisa de chapinha. Só o secador. Gente, nutre o seu cabelo profundamente. Você não tem noção do quanto que o cabelo fica maravilhoso, nutrido, hidratado. Não fica aquele cabelo opaco, sabe? Fica aquele cabelo brilhoso. Porque cabelo opaco sempre é um cabelo pesado. Então esse cabelo, essa receita faz com que o seu cabelo fique bem brilhoso, bem soltinho, bem nutrido e bem hidratado. Gente, é muito importante hidratar. Cada dia mais o sol está mais quente, o tempo está mais seco. Então devemos manter o nosso cabelo hidratado. E cabelo bem cuidado, acontece o quê? Cresce, fica lindo e você pode divar por aí. Amou a receita? Jura? Olha só, antes de te pedir aquele like, que você se inscreva no canal e que ative o sininho, eu quero te dizer o seguinte. Tem muitas pessoas que perguntam pra mim, Filó, o que eu faço com o preconceito? O que eu faço com o racismo? Sabe o que você faz com o bullying? Ignore e ore por essas pessoas. Porque a pessoa que ela tem tempo de praticar o preconceito, o bullying, o racismo, essa pessoa precisa de muita oração, porque às vezes ela não é feliz nem com ela mesma. Vamos orar por ela e lembre-se da sua capacidade, eleve a sua autoestima, porque se tem alguém que está incomodado com você, é porque você brilha, é porque você tem luz própria. Então não se esqueça disso, às vezes você incomoda tanto, você brilha tanto, que a pessoa quer tentar derrubar a sua autoestima. Não se esqueça disso, já enche de like, compartilhe agora no seu Facebook, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, diz aqui nos comentários de qual cidade, país ou estado você está me assistindo. Ah, o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial, corre lá agora, porque a gente se diverte muito no feed e nos stories, e o meu Facebook Coisas de Filó. Não se esqueça que eu estarei aqui sempre para te dar aquela força, aquela receitinha, aquela diquinha caseira da época da vovó, eu amo vocês, não se esqueça disso. Bye!